Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Câmera de segurança com sensor de movimento na cidade chamada Escoli, numa casa, trancou tudo por dentro pra que não houvesse tentativa de mágica ou de falsificação. E fizeram alguns experimentos e lá teve materialização, apareceu o jornal da Segunda Guerra Mundial, apareceu moeda, do nada, com o pessoal filmando assim no ar. Fotos, eles pegaram um filme, naquela época, Kodak, lacrado, com um selinho tudo da fábrica. E durante a reunião, todo mundo olhando praquilo, filmado o tempo todo, tiraram da reunião, mandaram revelar, tinha imagens lá dentro de quem se comunicou na reunião. No final, eles falam assim, nós acreditamos em vida após a morte. Até luzes apareciam no ambiente e tal. Caraca, cinco anos de investigação que eu falei ali atrás. É, você leu. Foram cinco anos aqui de investigação desse... No final, eles falam assim. Aqui, ó. Interessante, foi bastante tempo. Cinografia, símbolos... Tudo bem, galera? Tudo ótimo.